Eu não vou te olhar se não já era Porque a boca não fala o olhar inteiro O sentimento é forte, a gente nega Se nossa pele acordar carente À noite a cama é reincidente A gente faz o que tiver vontade Mas não fala o que sente Morre o orgulho fazendo amor com a gente Segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se nossa pele acordar carente À noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Morre o orgulho fazendo amor com a gente Você curando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso Enquanto isso É a noite a noite a noite A noite a noite E não faz amor só por fazer É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que iria mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar É tão engraçado você me pedir Já falou tantas vezes que iria mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar Quanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas É com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar Música 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 Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu palma de boi Comprei casa e chão pau por beber Que eu sonhei tanto tempo Foi mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra De que eu venda tudo Eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra negra ou venda tudo Eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra De gelo e tomar com cachaça Nem que eu venda tudo Eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Eu vão conhecer cachaça Se o vício não matar